Fala galera, tudo bem? Jonas aqui e eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente está me perguntando como ganhar no Aviator, qual a melhor estratégia e por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui bem rápido para estar ajudando você que não consegue ter resultados dentro do jogo, beleza? Bom, primeiramente eu quero te fazer um convite que aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário vai estar o link para você acessar o meu grupo 100% gratuito, onde além de sinais eu opero ao vivo junto com você, beleza? Então lá tem um minicurso, todo passo a passo, inclusive para quem é iniciante começar a ter resultados no mercado. Bom galera, primeiramente, para mim, na minha opinião, tem três pilares que me ajudam a ter resultados dentro desse mercado e mais de 7 mil pessoas que estão lá no meu grupo também. O primeiro deles é você ter ali uma ferramenta que te ajude a fazer análise do jogo. Eu faço análise ao vivo, então eu consigo acompanhar o comportamento do jogo, porém a ferramenta, o robô que eu utilizo para analisar ele já me dá a maioria das previsões também para eu poder ser mais assertivo e pegar velas maiores dentro do jogo. Segundo motivo é ter controle emocional, você saber a hora certa de entrar e de sair. 90% das pessoas que não tem resultado no mercado não tem esse resultado simplesmente porque não sabem a hora de parar, sacar e sair da plataforma e isso acaba com que você perca tudo, acaba quebrando a sua banca. E a falta de gestão de banca também, galera. Você tem lá R$100 de banca, você entra com R$100 na primeira entrada, obviamente você vai quebrar a sua banca. Então você tem que ter esse controle e tudo isso eu ensino lá dentro do meu grupo. Tenho uma equipe de suporte para ajudar a terem resultados também e conseguir ser mais assertivo, mais lucrativo dentro do mercado de Aviator, beleza? Então é muito simples para você participar, para ter resultados junto comigo. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, beleza? Só você entrar lá que eu estou te esperando e minha equipe também para te ajudar. Forte abraço, contem comigo e tamo junto!